E aí, então, se você sabe aqui, que fala difícil da LG, PM, do PC, PMG, aí fica complicado, se obrigada de ser anti-vato, e se cava, e se senta assim, que é? Perdeu a pessoa do PCG, que parece uma rapazeira que é uma titigênia. A anti-vagem não vai ligando com o bagulho, que vem até na chave, mas não é o que é que eu te pego, tem olho, você parece estrago, e o que é que eu te pego. Fica aqui com o quê? Um praga de Nidê, filho da Ternciã, avisa, se você está ligado, essa já de Satanás, se você é um artilheiro que parece um dos 20 milhões de crack, o que é que eu te pego, a vida sem partilha, o que é que eu te pego, a vida sem partilha, o que é que eu te pego, o que é que eu te pego, o que é que eu te pego, a cor de rosa, o que é que eu te pego, a cabeça aqui no Jinho, se você não me saja, o que é que tudo vai morrer, a gente está fodido, já tá da mal, o que é que eu te pego, ah, eu te pego e não sei a minha mãe, talvez você esta juega, que alguém representa, se você não me fuir, gigantes, não sei bria, não sei, o que é que você... Ainda você me expira idê-la, a gente se quebra esses thatalhos, a gente se quebra, que a gente sabe quem Dubu e Guzzi, O que é que eu te ponto tinha sorte, e quando você acha que meرك a gente já hammer, tu mai es un lado que tu pudico calle, tu dois cura deau e deserdades, eu já caí en si no corpo do seu ensaimo, vários conhecidos com pequenos que tu painelés, O que é isso? O que é isso? Ó, 20 anos e eu acabo por 90 Esse daqui é um MC moderno Hoje venho carregando a mochila e tá doidinho pra fazer a minha piroca de caderno Tudo bem, pode falar de putaria Mas se eu sou algum tortário, eu não tô entendendo Mas pela saco dos idiotas que não sai do palco nem do tempo Nem fudendo O bagulho é muito doido, mano, tá ligado que eu não tô entendendo Tu não fala de putaria Mas parece até hoje é bonitinho Como é que você faria? O que é isso? 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 Começando no tijolinho, passando lá pelo rei, Sama com a perna russa, pedindo o rei de piroca. O rei do rio tá vendo a pele quente, tá ligado o rio do Pará-Negra. Melinda Chapadão atropelou o ambiente, foi sair desavançando o Pará-Negra seca. Tá ligado que o bagulho aqui é sem deboche, Seu dia atropelou o beat, quis atropelou o aroste. Mas se ligou, o bagulho é rima. E não adianta eu vir quando a canela que rima ganha de rima. Começando no tijolinho, mas nesse assunto eu não fujo. A tua irmã pide o creme de piroca, mas eu lutei pra ela, aquela vida tava tudo sujo. Aê! Olha só, você parece um pato roubo cantando, pode pá? Aqui não tem produto, monto tudo e para de salvar. O carulho é muito doido, noventa não tem limite e nem tenta cantar. Que aqui não tem naquilo. O rei do rio. Noventa, quinze e altinho. Percado de pão que eu acho. Carulho pra quem gostou mais da vida, de percado de pão que eu acho. O rei do rio do pequinho, noventa, quinze e altinho. Pai, ninguém quer ver esse número. O terceiro rei do nessa batalha funciona da seguinte forma. Calma. Toda a equipe vai eleger um representante que vai batalhar no 4x4. Um a um, tá ligado? Eleja. Então, comenta mais? Comenta do time de Cris Eldin e ele, ó. Me fala aí, Capê. Resolve. Quem vai? Vai de onde? Vai de noventa. Decidiu o torcedor no rei. Não adianta não errar minha, acerto o copo. O sucesso dos menores é um labir do que o do outro. Acabo com você, se não compõe. Como é que é um sucesso? Arrastina esses dois. Caralho, já falado e vem sucesso. Bato de frustrante. E quem compra é teu ingresso. E quem compra é meu ingresso. E quem compra é meu ingresso. Isso é verdade, o seu copo. Até porque abre o som do Modéstia à parte. Aí, ó. Tá ligado que o bavo é muito doido. Eu vou além. Eu mando bem. Eu abro o show do classe A. E o passe A, bicho de quem? Eu abro o show da irmã do Cris Clara Lima. Comentor de traféu. Tá ligado? Tá ligado que eu chego e faço improvisado. Nego vai falar que no venta espanou. Ganhou em cima da cara, só que a Clara te cortou. E se vai fazer papo. Você passei lá, depois que a Clara te pegou. Ela virou sapatão. Você se fugiu porque é que eu sou ligeiro. Eu tento comer a deduzia e o Cris chegou primeiro. E o Cris chegou primeiro. O Cris chegou primeiro. Tá com inveja desse palhaço porque tá arrozando seis anos e nunca ganhou um abraço. Aí é complicado que arranja uma treta. Arranja um bicho pra ele, pra ele bater a punheta. O bagulho é o bagulho aqui no microfone. Tá ligado, mano? Porque tu não é sujeito homem. Você não é sujeito homem. Tentou comer a deduzia e não conseguiu tá comendo o Johnny. Ai, sabia? 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 A gente é pra cilhe, você não é só. Certo? Terceiro round, 90 e 10. Menorulha para quem gostou mais da Rima da Liga do 90? Menorulha para o Brasil e a Rima do God. Menorulha para confirmar. Food Punk! 90! Food Punk e o Reixo P.K. para a próxima.